Gente, olha só o susto que essa menina de 6 anos levou enquanto se divertia no mar. Porque logo depois de pular uma onda, ela nota as barbatanas de um tubarão, gente! E sabe onde ele estava? Bem atrás dela. Em pânico, ela começa a nadar pra sair de perto dele. A mãe da menina flagrou a cena enquanto gravava um vídeo da filha nadando. Na hora, ela não entendeu o que estava acontecendo. A boa notícia é que a garotinha conseguiu sair da água a salvo. Nenhum banhista se machucou. Essas imagens chegaram pra nós do Havaí, nos Estados Unidos. Nossa, meu Deus do céu! Eu sempre quis visitar o Havaí, mas toda vez que eu vejo essas imagens, dá vontade de ficar aqui mesmo no Brasil, quietinho, né, Magô? Fica na sua, porque são imagens impressionantes. Graças a Deus, o tubarão não atacou a menininha ali, mas o tubarão foi pra cima. Ele só não conseguiu, eu acho, porque estava raso. Mas o tubarão quase ataca a menininha. E percebam que tem outras pessoas também banhando ali próximo a garotinha, ó. Graças a Deus, tudo terminou bem.